Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darili e estamos começando mais uma gameplay de Zomboid e hoje nós vamos começar o vídeo fazendo o aprendizado de todas aquelas fitas VHS que a gente pegou na locadora, no vídeo anterior e muita coisa de aprendizado e principalmente de madeira, de carpintaria, né? que eu preciso pra fazer o portão e preciso do nível 6 eu já li o livro 1, que é o multiplicador pra nível 1 e 2 depois terei que ler o livro 2 pra multiplicar o nível 3 e nível 4 e assim vai então vamos pegar aqui o Woodcraft Episódio 1, Episódio 3, 4, 5 e 6 vamos sentar aqui no chão e vamos botar a fita pra tocar aqui na locadora Episódio 1 colocado, reproduzir vambora galera, aproveita aqui, vamos ver o que a gente aprende como é que vai estar upando, carpintaria já tá subindo a 14 vamos adiantar o tempo aqui, ó olha só galera, que maravilha adiantei aqui o tempo, pegou 2 níveis que coisa boa, cara coisa boa agora seria legal pegar o livro 2 pra já lendo pra carpintaria 3 é muito bom esses livros e essas fitas combinadas, muito bom até a próxima, beleza ok, valeu vamos desligar isso aqui ops vamos desligar a TV pra não chamar a atenção de zumbi vamos sentar aqui no chão vamos fazer uma coisa vamos ler o livro agora eu vou adiantar o tempo, né vamos ler o livro número 2 cadê o livro número 2? tá aqui já lê ele, acelera o tempo vamos voar aqui no tempo são 11h30 não pode ficar tão tarde assim pra gente não atrapalhar o sono dele mas como a gente não tem a leitura nem acelerada nem é que seria o ideal pra agora mas também não é o semi-analfabeto que lê muito demorado é um equilíbrio 3 horas da manhã acho que eu vou dormir, cara eu vou dormir aqui mesmo no sofá pra acordar já acordar na pressão de estudo ó já sentou senta no chão aqui tá com uma fome do caramba como esse macarrão ah, vamos é como macarrão com queijo eu já deixei na geladeira umas carnes pra eles poderem cozinhar depois pra fazer uma comida boa pronto, show peraí agora vamos senta aqui de novo pra não cansar e vamos terminar de ler o livro todo estamos na página 158 faltam 100 páginas mas ele lê muito rápido ó muito, muito rápido cara queria ser assim também, né seria muito bom uma leitura assim tão rápida muito bem, 11 horas pra que isso? pra multiplicar o 3 e o 4 perfeito e dessa forma, galera a gente tem um combo muito, muito, muito bom mesmo de APH aprendizado de carpintaria agora vamos colocar na TV a fita nível fita número 3 peraí, tem que tirar essa fita a 1 coloca a 3 reproduzir e adianta aqui também vamos ver aqui como é que tá tá no nível 2 ó nível 3 já foi adianta mais aqui um tempo tal, tal, tal ó olha que maravilha nível 3 já foi então assim aí agora teria que pegar a fita é do no 4 né botar a fita 4 e aí com a fita 4 a gente uparia provavelmente pro 4 já olha que coisa muito boa né porque é que fazer o portão é nível 6 então já adianta muito muito mesmo é mesmo com o multiplicador não foi tanto rápido assim né porque vai pedindo mais XP conforme vai passando o nível ó reproduz adianta o tempo aqui ó adianta aqui acabou quase nível 5 quase nível 4 quero dizer pega a fita vamos colocar mais uma reproduz se eu mandar reproduz e parar será que é uma boa ideia ó para pra gente poder continuar a fita a partir daqui e agora teria que ler o livro número 3 muito interessante galera esse sistema né de fita com livro e aprendizado você consegue upar muito rápido obviamente então assim eu tô pensando aqui agora o que que eu fiz com o personagem anterior eu fiz desmontando várias várias coisas o ideal seria assim pra otimizar pensando agora o ideal é otimizar da seguinte forma a gente faz uma investida numa livraria pega os livros lê vai pra uma uma vídeo locadora acha a maioria das vidas de cassete usa e dessa forma a gente consegue é upar a carpintaria muito rápido não precisa se preocupar nem se arriscar tanto em outros lugares muito interessante né deixa eu parar aqui só um tantinho deixa eu só botar a água aqui na mochila tirar a água da mochila coloca no cantário tá com sede bota aqui a água vamos comer mais um cereal pra engordar estamos engordando né estamos estamos 74 quase saindo do nível de magrelo que coisa boa muito bem agora continua a leitura dessa forma a gente otimiza o tempo otimização de tempo e aprendizado é muito bom né e na sequência nós vamos para o ferro velho buscar uma forma de tentar fazer um posto avançado ali espero que dê certo 9 horas da noite tá vendo né foram dois dias de leitura e de estudo pra upar a carpintaria certo como é que tá aqui tá correndo tal 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 e vai acabar o livro 3 e pronto perfeito vamos agora é liga reproduzir senta adianta ó ele continuou da onde parou aprendizado ó acabou aqui 2 horas da manhã tudo bem não tá com sono ainda aproveita que ele tá paradinho aqui né tá de boa faz uns exercícios aqui faz uns agachamentos 20 minutinhos antes de dormir pum dorme peraí tira as coisas pesadas bota nas costas tamo otimizando o cara meu irmão tamo fazendo ele fazer as coisas rápida e pra poder não ter problema com o portão ali fora né será que a gente consegue fazer o portão de novo muito bem essa fita aqui já foi agora é a fita número a última que eu tenho né que é o número 6 deixa eu verificar se eu tenho a 7 aqui por acaso não não tem a 7 por acaso tenho sim cara tenho ah que bom galera então vamos conseguir esculpar bastante ótimo faltou só acho que o número 1 né não sei faltou 1 eu acho aqui faltam 1 1 faltam uns 400 XP vai opa desculpa ele errado faltam uns 1.200 XP beleza reproduz ó 1 2 3 4 5 já foi isso aqui vamos tirar essa fita vamos colocar outra a número 7 agora e reproduz maravilha galera maravilha ó upamos o nível perfeito já tá bom já pegamos aqui a fita 1 falta o nível a fita Woodcraft 2 que eu não tenho tá as fitas todas eu tô colocando nessa sacola aqui pra não faltar nada pra não confundir bota todas as fitas aqui tem outras fitas que me falaram que não é não ah eu tenho 2 galera perfeito eu tenho a fita 2 aqui eu tenho todas as fitas de Woodcraft todas de todas as aulas pra quem não sabe ainda essas fitas são as aulas que começam na hora 6 meio dia e 18 horas quando você começa o jogo na primeira semana tem aula ainda tá a pintaria tá quase falta 2000 XP que é muito pouco assim comparado perfeito tá muito bom a gente tá fazendo muito aprendizado legal inclusive sabe que eu vou aproveitar sabe que eu vou aproveitar eu já li livro de mecânica eu livo mecânica 1 teria que ler o livro 2 pra poder pegar esse livro de mecânica aqui também será que vale a pena a gente fazer um boladão de mecânica eu acho que vale hein cara tem alguma fita aqui perdida não tem alguma outra fita aqui também tem sim algumas fitas aqui Woodcraft e tal vamos fazer a leitura da mecânica 2 pra gente aproveitar porque no ferro velho a gente pode encontrar no ferro velho não tem mecânica 2 então não vou ver a fita não eu vou aproveitar e vou ver se encontro livro de mecânica 2 pra poder fazer com essas fitas de ice da reservação não carzone 1, 2 e 3 a gente vai pra mecânica pra talvez 4, 5 da mecânica 5 da mecânica 6 já consegue tirar peça de motor muito bom né pra reparar qualquer coisa e tal bom desliga a TV vamos fazer só uma coisinha aqui que eu que eu trouxe da da locadora vamos colocar aqui cara vamos colocar aqui a nossa pequena pequeno computadorzinho conectado aí a vamos jogar um doom aqui vamos jogar um tibia não, nem tinha tibia nessa época ainda 93 dá pra ligar ele? dá não né só cosmético mesmo beleza desliga desliga aqui pra não gastar luz e vamos lá vamos tá com muita fome tá agitado vamos fazer uma comida muito boa pra ele que eu peguei aqui bife de hambúrguer e agora eu vou preparar uma comida legal culinária dá pra preparar um stir fry ué o bife de hambúrguer ah ele já tá pronto tá então bota no forno é só esquentar ele mesmo bota todos aqui liga o forno enquanto isso eu vou ver a nossa fazenda como é que tá aproveitando né tem que dar cuidado vamos dar uma olhadinha ali pra sair casaco aqui depois de comer informação tá regado tá regado tá florescendo ainda tá legal tá bacana depois talvez eu faça uma outra linha de plantação pra quando estiver colhendo essa outra tá crescendo pensando nisso estamos dia 9 de setembro né o inverno daqui uns dois meses o gerador como é que tá tá de boa o coletor de água tá de boa também ali em cima suavião tá de boa bora bebe água aqui como é que tá aqui tá cozinhando adianta um pouquinho o tempo beleza pega tudo bife de hambúrguer dá pra colocar ele agora com sal dá pra salgar esse esse bifezinho podia ter como botar um salzinho nele né pra tirar um pouco da bom enfim vai ficar um pouco chateado e triste porque tá não fresco mas enfim não consegui achar pão pra fazer hambúrguer a padaria está fechada vamos comendo isso tudo beleza vamos comer mais um pra ele ficar mais forte e vamos avançando lá pro ferro velho falei que ia lavar roupa nem lavei livro de carpintaria vou deixar aqui dentro calma aí tá bem alimentado explodindo faltou fumar um cigarro dele também aqui bota o livro de carpintaria olha eu sei que às vezes é chato ficar falando né cigarro e tal pra algumas pessoas é bem chato isso mas é do jogo tá galera eu não tenho muita culpa não tá eu não fico fazendo apologia nada disso não é que na live teve um cara que falou pô evita de falar a palavra é difícil é difícil evitar falar a palavra né do fumo porque meu irmão é parte do jogo é a mesma coisa que eu falar vou matar o zumbi não tem muito não tem muito que fugir tá eu espero que entenda aí eu sei que pra maioria tá tranquilo isso mas é só pra né deixar claro mesmo pra pessoa não sentir é às vezes a pessoa fica jateada por algum motivo qualquer não se sinta assim não se sinta não se sinta isso aqui é só pra diversão é só o jogo tá vamos lá é vamos lá vamos fazer vamos com esse carro aqui do da van pra gente avançar lá pra cima mesmo tá legal ele uma bolsa o que que tem essa bolsa ah ok tem comida tem arma cacetete chave de quer saber eu vou levar leva essa bolsa aqui leva essa bolsa deixa no carro essa bolsa deixa tá com arma e comida que a gente pode precisar o que que eu vou precisar fazer deixa eu ver aqui carpintaria moldura pra fazer o portão falta mais uma carpintaria pra fazer o portão lá não vou conseguir então vamos limpar o ferro velho primeiro espero que dê bom cara espero que a gente não se caramba espero que fique de boa bora avançando bora avançando falta só mais um pouquinho pra mais um portão né ah mentira tem que subir aqui cara ah zumbi vai embora deixa 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 que isso que isso que isso caralho esse ângulo é o pior ângulo esse ângulo é o ângulo da morte do zomboid esse esse imbicado diagonal onde o zumbi tá na tua frente aqui ó na nossa frente você não consegue aqui você consegue calcular aqui você consegue calcular mas aqui nesse ângulo o zumbi vem de frente é um pouquinho complicado muito bem perfeito perfeito vai vamos avançando lá pro ferro velho o zumbi zumbi aqui tá tá menor né tá suave mas sempre aparece um outro perdidão qual o melhor caminho pra gente seguir deixa eu terminar com essa aqui tá triste ainda vai ter que ficar destriste na marra se é melhor seguir pela esquerda se eu seguir pela esquerda aqui depois seguir reto não é melhor fazer o caminho que a gente já limpou né pra não chamar muitos zumbis pra região vamos seguindo pelo caminho já que a gente fez o o o isso aqui ó estrago da zumbisada simbora caramba galera tá tendo mais zumbis nas estradas hein conforme vai passando os meses vai tudo se deteriorando olha que loucura meu irmão tá tudo ficando as estradas ficando zoadas né mas os zumbis estão aumentando as hordas estão se formando o mais que eu tenha limpado meu Deus meu Deus o carro travou nessa moitinha o que que eu fiz reduzi primeira de novo é marcha de força se você atolar nunca continua acelerando desacelera volta ali na ali na no cantinho ali ó número 1 primeira marcha e marcha de força e vai em frente tá nunca nunca acelere e atola e continua acelerando sempre reduz pra marcha de força é o primeiro ré que o jogo tem essa essa esse realismo olha essas matas crescendo aqui isso que eu tava falando né acabou se mostrando na mesma hora nossa quanto zumbi que tá se formando em hordas vamos dar uma olhadinha ali na no aqui o ferro velho vamos limpar eles galera eu vou desligar o carro aqui e vou sair pra matar eles vou comer esse bife de novo que tá mais forte vamos de picareta mesmo tamo já com 694 zumbis mortos 14 dias 12 horas última hora vambora vem horda vem horda vambora picaretada vambora opa caraca calma vai nossa picareta é o melhor machado do jogo tá pra aqueles que perguntam oh meu deus que isso que isso que isso que isso tá vindo muito zumbi ah oh 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 tá mal não show vamos lá vamos lá galera vamos lá agora 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 aqui é o famoso ferro velho que ele é a plantação aqui as plantas cresceram muito não tinha nada disso quando a gente passou aqui fazendo o tour e no view né não tinha ainda deixa eu dar uma corridinha aqui pra dentro pô essa picareta tá muito boa na massa ferro velho aqui estamos nós quantos zumbis tem aqui só pra gente saber lidar tem uma galera tem uma casinha ali beleza é aqui mesmo que a gente vai fazer de base deixa pra dentro que aqui tem um zumbi ferro velho maneiro hein cara tô puxando os que podem tá aqui beleza tem cama ali dentro se não tiver a gente bota uma barraca depois ou dorme na cadeira por enquanto mas faltar uma barraca ali no campo de dormir seria legal se zumbi tem alguma coisa nele só tem um relógio desmota tem aqui dentro micro-ondas tá trancado isso já abre logo tem um banco que dá pra dormir no banco é uma qualidade ruim mas tá ok frigobazinho tá olha que base legal galera olha que base legal tem micro-ondas ai caraca zumbi entrou caraca susto meu irmão tava vendo tem micro-ondas tem pra gente na comida tem geladeira um frigobazinho pra conservar e tem uma uma cadeira pra dormir se mesmo que seja ruim dá pra dormir se precisar na emergência eu vou trazer um colchão alguma coisa pra cá vai ficar mais e eu vou botar um carro aqui na frente ai tá quebrando o portão deixa quebrar não deixa quebrar não quebra não quebra não quebra não filha da mãe quebra não eu tinha que aprender a fazer esse portão cara ou tá quebrado já né deixa aberto por enquanto eu vou fazer o seguinte vou fechar isso aqui vou botar o carro atravessado ali primeiro deixa eu limpar o zumbi ai dessa forma tem uma porta que eles evitariam quebrar passar por baixo do carro mas passar mais lentamente certo tem uma galera pra limpar aqui ainda vamos puxar só o carro pra cá pra não ter problema a venda tem alguém querendo comprar esse ferro velho ai dole uma dole duas ainda mais quanto? um real? tudo isso? vendido um real é teu esse ferro velho é teu por apenas um real show o rifador o rifador vou pegar beleza como é que o zumbi vem aqui? ele não consegue passar ele passa por baixo do carro mas eu abro a porta e peço ok ele vai passar por debaixo ainda a gente sabe disso mas já é uma dificuldade a mais pra ele vem zumbi vem daqui a pouco eu passar ali pra nos carros minha preocupação agora são só os zumbis que estão por aqui tem alguma falha nesse muro nenhuma falha zumbi não quebra esse muro tá galera nem pula então é super resistente e tem uma parte aqui embaixo que eu tô curioso pra saber o que que tem aqui o que que será que tem nessa zona daqui olha tipo uma oficina mecânica maneiro cara martelo cano arame martelo parra estelo saco de lixo bomba de ar chave inglesa galão de combustível vou pegar esse galãozinho chave inglesa olha quanta coisa pra reparar carro até maneiro bem bacana tem um portãozinho de ferro legal pô cara que bacana esse ferro velho né gente adorei ele vamos agora de baixo pra cima tá limpo vamos ver se não pera aí tá limpo não deixa eu ver aqui atrás deixa eu dar uma volta aqui ver se não tem nenhum zumbi dormindo que isso tem uns tonéis aqui ou nada podia ter alguma coisa pra guardar neles ó a galera ali depois a gente vai nesses containers aqui mas tem que achar a marreta primeiro que eu não achei até agora deixa eu verificar esses carros todos se tem gasolina se tá com o motor funcionando vai ser muito bom desmontar esses carros aqui também quando a gente for o pameca esse motor aqui tá muito bom pra poder tirar peça precisa de mecânica 4 nossa mecânica tá 2 pegando o livro de mecânica 2 lendo ele e pegando as fitas de VHS a gente vai upar e vai conseguir tirar peça e aí pra reparar precisa de mecânica 4 então tá perfeito cara pra reparar o motor dos carros maravilha mapa fósforo abre mala caramba carrozinho recheado hein kit de primeiro socorro silver tape vou pegar isso tudo aqui pra gente saco de lixo legal esse carrinho esse carrinho aqui como é que tá o motor dele tá arrozinho mas tem algumas peças que dá pra aproveitar muito bom garrafa garrafa de galão de combustível beleza sem gasolina então tem 2 carros ali tem mais 3 aqui no meio vamos dar uma olhada nesse quebra o vidro mesmo tal 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 silver tape lenço serilizado maravilha deixa eu ver o motor dele como é que tá motorzinho tá ótimo nossa nossa tem uns carros aqui que tu olha assim né taco de golfe bolsa de golfe que isso cara nem sabia que existia isso no jogo a gente surpreende e eu tô jogando sem mod nenhum tá galera se você botar mod é um mundo vamos ter série com mods aqui fica ligado eu tô até aproveitando tô fazendo umas lives quase todos os dias tem um canal aqui no youtube chamado lives do darilho e tem um na twitch se você quiser acompanhar porra no twitch ou no youtube fica a tua vontade então lives do darilho aqui no youtube tô fazendo uma série de trailer né como eu falei pra vocês tem mod cara assim pra dar com o pau tem mod de tudo e encontrar um taco de golfe e uma mochilinha de golfe dessa é uma coisa interessante olha como é que ela fica em pé bonitinha cara e até que tem um espaço interessante bola de golfe taco de golfe deixa eu colocar tudo aqui deixa eu pegar essa deixa eu pegar essa aqui na mão vamos levar ele pro pro carro isso aqui eu quero levar pra base essa aqui eu quero levar pra base deixa eu dar uma olhada aqui nesse carro agora chave inglesa bateria pneu pesado motor desse como é que tá tá bom também aí tá vendo muita coisa boa nesse ferro velho banda bandage bandagem fósforo pilha chamada aqui poxa que isso cara motor dos carros tão que que esses carros tão fazendo no ferro velho tão muito bons não é mesmo e esse aqui na caçamba tem o que nada caramba cigarro fita adesiva lenço esterilizado pilha esse já foi tem esse aqui ah uma outra forma de upar metalurgia é desmontando esses carros você pega maçarico máscara de solda e gás né do botijão de gás você consegue aumentar a metalurgia talvez a gente upa a metalurgia aqui também nesse ferro velho bandage muita coisa aqui muito kit para o seu cofre eu só não sei como é que faz para upar como é que faz para deixar um carro assim para desmontar ele com maçarico dá para desmontar um carro desse assim não né só carro destruído queimado né os motores são muito bons vai ter muita peça de reposição aqui para o motor isso aqui não vai faltar bolsa de golfe ah mentira vou pegar quanta bolsa que legal cara deixa eu botar ali na frente esse aqui é nosso posto avançado cara já vai ser muito bom essas bolsas de golfe aqui para guardar alguns itens nela e se a gente precisa sair rapidinho não deixa em caixa o que vocês acham vamos lá falta ver esses três carros aqui vamos só até ali dentro nossa base tem até um banheiro ali muito bom esse lugar aqui vamos deixar essas mochilas de golfe todas uma lá da outra para guardar a comida fazer um estoque rápido de item ali né se a gente precisar vazar rápido é só pegar as bolsas e colocar na mala e vazar vamos lá isso aqui eu vou colocar aqui esse eu vou botar aqui também essa outra bolsa vai colocando aqui tem mais alguma bolsa de golfe a gente pegou várias tem uma vermelhinha bonitinha aqui e a outra ali olha que legal cada uma cabe 18 tem taco de beijo de golfe que é contundente longo né imagino que seja longo ok temos espaço para 18 18 tudo 18 né 5 vezes 18 50 90 de espaço tá como se fosse duas caixinhas tá legal uma mala de um carro também vamos continuar aqui a vistoria a gente já viu esse carro aqui debaixo faltam esses três aqui de cima não é mesmo exatamente temos aqui malta trancada band-aid bandagem barbante faz armadilha vou pegar ele aqui galão de gasolina kit de primeiro socorro hoje tem alguma coisa nela nossa muito bom deixa eu ver o motor dele como é que tá muito bom também esse aqui nossa esse carro tá cara esse carrinho aqui eu vou falar uma coisa pra vocês hein esse carrinho acho que eu vou usar ele pra bater em lovil porque ele é pequeno faz menos barulho 32 de ruído é quase um barulhinho de moto do mod bem bem a moto não barulhenta né muito muito bom só pena que tá trancado será que eu vou fazer a gente é um pouco de mecânico né eu vou tirar a janela eu preciso ah pra tirar pra tirar a janela precisa do chave do carro brincadeira cara não vamos quebrar então paciência vamos ver se tem a chave aqui perto deixa eu ver se tem a chave do carro deixa eu ver a chave do carro tá por aqui não não tem nada aqui quebra vamos ver maravilha até a mala aqui a gente tem que abrir lenço saco esse carrinho aqui o último também tem que quebrar a janela dele quebra atrás vamos ver aqui na frente o que que tem cigarro revista borracha nenhum deles tem a chave né repara deixa eu ver o motor dele como é que tá pô tá excelente opa tem uns bichos chegando aí tem uns bichos quebrando a parede ah filha da mãe vem cá vem cá vem cá não quebra não quebra não pô achava que ele podia passar por baixo ele não passa não né ele entende como como quebrar ainda filha da mãe então deixa eu vou fazer então um jeito convencional espero que esse aqui deu pixel legal deixa eu ver não passa não passa perfeito mas a gente passa ou pulando o muro ou e o banco tá cheio o que que tem no banco que isso só por causa de uma gelada uma frigideira ah o galão vem pra cá agora dá pronto show maravilha esse motor aqui do carro também tá muito bom deixa eu ver a mala dele saco de lixo bom de ar pra encher pneu pô que excelente excelente galera aqui pra desmontar precisa de maçarico e máscara de solda própria própria metalurgia gente muito 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 bom adorei esse lugar nosso pequena nosso pequeno posto avançado diluviu essa porta aqui hein cara será que tem zumbi dentro pode desmontar ela nada tem água pra beber não tá tá ali o banheiro químico vamo lá vamo ver se dá pra a gente pode botar as coisas aqui do da mala do carro aqui pra fazer logo o transporte já vamo pegar uma vamo pegar uma 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 bolsa de golf pegar uma só pô peguei logo duas não peraí coloca essa aqui vou botar na mão vamo descarregar as coisas que tão ali de comida pra deixar aqui estocado faltou só trazer uma eu posso subir no carro também se bem que o carro é mais perigoso ah eu posso colocar um carro dentro daquele ferro velho ali e deixar como um banco de sono pode ser também interessante galera né vamo lá deixa eu pegar essa coisa aqui da mala da van aqui eu já tinha uma bolsa aqui já né pega ela como secundária perfeito viu é mais fácil você viajar com um transporte de de mala se tu precisa porque é muito mais rápido de você né colocar as coisas transportar as coisas pode mandar até tal 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 e pronto maravilha essa malinha aqui solta aqui também ficou voando na mesa maravilha essa bolsa aqui eu vou eu vou andar com ela no carro ela tem quantos espaços ela tem um pouco mais que a mala de golfe não até que é a mesma coisa a mesma coisa então deixa ela aqui então deixa ela aqui no chão perfeito tá tudo aqui tamo com comida vamos até comer mais um pouco esse bife tamo com pistola tem bala de doze essa pistola eu achei né macaco pra levantar carro se precisar lenço esterilizado band-aid fósforo tem aqui nossa comida sucato vai pra cá deixa eu verificar aqui fósforo também fuma mais um cigarro dele aqui beleza o rifador eu não vou usar isso agora deixa aqui dentro fita adesiva band-aid barbante também não vou usar nada disso agora galão vazio fica aqui também muita coisa de primeiro socorro acho que eu não vou utilizar agora também não preciso bota aqui muito bem porque a gente vai continuar a exploração tem que achar alguma livraria aqui perto cara pra poder pegar mecânica 2 eu sei que tinha uma livraria aqui em cima não tinha? tem toda a videocadora galera vamos pra livraria pra poder e tem uma fábrica de taco aqui também tem outro bombeiro aqui é um carro de bombeiro bebidas tá ótimo adorei esse lugar aqui galera adorei vamos sentar aqui vamos ler uma revista pra tirar tristeza não vai tirar né revista não tira tristeza só tira estresse tédio paciência paciência meu irmão gente então no próximo vídeo a gente continua pra livraria beleza muito obrigado pela sua presença se você tá gostando da série deixa o like se inscreva no canal se você não for inscrito ativa o sino para ser notificado não esqueça de me seguir no canal de lives da Twitch Andarilho ou aqui no YouTube lives de Andarilho pra acompanhar os vídeos sempre de todas as tardes muito obrigado pela sua presença até o próximo vídeo fiquem bem forte abraço tchau tchau tchau